Segundo a FAO, em 2017, mais de 14 milhões de brasileiros passam fome no país. Além disso, no Brasil, temos um dos maiores índices de perda e desperdício de alimentos, uma conta difícil de fechar. No momento atual, com a pandemia do Covid-19 e tanto desemprego, esse número só pode ter aumentado. Criado em São Paulo em 1994, o Mesa Brasil São Paulo, desde 2003, está presente em todo o país. O programa funciona como uma rede de combate à fome, ao desperdício e à má distribuição de alimentos, baseado na parceria entre a sociedade civil, o empresariado e as instituições sociais. Por meio da coleta e da distribuição urbana, a iniciativa doa alimentos que seriam descartados para localidades onde fazem a diferença. Nós somos a Vida.com, aqui de Jundiaí, São Paulo, e com a doação que recebemos através do Mesa Brasil Sesc Jundiaí, chegamos a atender por semana 120 famílias espalhadas por quatro bairros da cidade. Se contarmos que cada família tem uma média de cinco pessoas, são mais de 600 bocas alimentadas com aquilo que estaria perdido. Obrigada, Mesa Brasil, e obrigado a você que toda semana faz a sua doação e ajuda a combater o desperdício nesse nosso Brasil tão querido.